Cara, eu fiquei realmente preocupado assim, porque eu pensei que ia dar muita merda, principalmente pra minha mãe. Minha mãe, ela tá no Recife, né? Eu tava com muita saudade dela, queria muito visitar ela, mas eu tava realmente preocupado, com medo de visitar ela e dar merda. E a senhora também, aqui na frente. Tudo bem? Que bom que você durou até hoje. Obrigado. A gente fica preocupado. Como é o nome da senhora? Noemi. Obrigado, Noemi, por ter vindo, de verdade. A minha mãe, eu fiquei preocupado. A minha mãe, além de ter a idade, ela ainda teve câncer, mas ela já superou. E também fumou e fuma desde os 14 anos. E o corona pegou, é só uma rasteirinha. E esse tipo de fuma e é muito ruim de ver, né? E esse tipo de fuma e é muito ruim de ver. A minha mãe também fez uma rasteira, externa, e isso que eu falei. Não, non, eu apareço. Eu acho que eu tive uma rasteira. A minha mãe, eu fiz uma rasteira, e isso que eu sei. E eu vi que eu acho que eu tinha.